Joga a mãozinha pro céu e faz assim, ó Não venha me dizer que não passei por nada Depois de toda essa dor Que arrebentou o meu coração Meu mundo desabou quando você partiu Cada dia foi um desafio Que enfrentei sem você aqui Eu me perdi, passei o pior sem ti Mas o tempo foi passando E eu te esqueci Agora! Agora! Agora jura que me ama Agora que não resta nada Diz que morre de amor por mim Agora! Depois de ter chorado um rio Depois de ter sobrevivido Agora volta Que meu abraço insiste em voltar pra mim Um dia em vez de ter sobrevivido Eu conheci o inferno Eu conheci o inferno Perdi toda a ilusão De um dia em vez de ter sobrevivido Agora eu conheci o amor por mim Agora, depois de ter sobrevivido 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 Agora, depois de ter chorado o rio Depois de ter sobrevivido Agora volta, em meu abraço insiste em volta pra mim Agora E quem gostou dá um gringo! Obrigado, gente!